Olá gente, vamos falar aqui do número de mortes provocadas pela Covid-19 aqui em Três Lagoas que apresentou redução, gente. Olha que bacana, que notícia boa, né? E a queda foi de 85% nos últimos quatro meses. Tati. O número de mortes provocadas pela Covid-19 em Três Lagoas apresentou redução de 85% nos últimos quatro meses. Dados da Secretaria Municipal de Saúde revelam queda tanto na quantidade de óbitos quanto na quantidade de contaminados pelo novo coronavírus entre os meses de abril a julho deste ano. Conforme o levantamento, foram 150 mortes em abril deste ano, o pior mês da pandemia em 2021 no município. A partir de maio, a quantidade de óbitos em virtude do coronavírus reduziu consideravelmente. Foram 80 mortes no mês de maio, depois 70 em junho e 22 mortes no mês de julho. O número de casos apresentou queda de 69%. Foram 1.650 em abril, 1.100 em maio, depois em junho foram 820 e 520 em julho. Especialistas em saúde pública afirmam que os números traduzem o que já era esperado pela classe, imunidade adquirida com a vacinação. Isso nos coloca com mais de 50% da nossa população imunizada, população elegível para vacinação. A gente vem seguindo realmente na vacinação e a gente percebe que os números da doença, da internação, principalmente do óbito por Covid no município, têm diminuído. A tão esperada imunidade de rebanho, segundo estudiosos, é considerada quando pelo menos 80% da população vacinável estiver completamente imunizada. Mato Grosso do Sul desponta como o possível primeiro estado a conseguir a imunidade de rebanho no Brasil. Mais de 80% da nossa população vacinável, ou seja, os adultos após os 18 anos já vacinados no Mato Grosso do Sul. Já estamos chegando a quase 46% dos adultos com as duas doses ou a dose única. E queremos atingir até o final desse mês mais de 90% da nossa população com a primeira dose e mais de 60% com a segunda dose, fazendo com que nós possamos adquirir até o final do mês, se Deus quiser, e Deus está nos ajudando a adquirir a chamada imunidade de rebanho. Gente, notícia incrível, notícia muito boa. Afinal de contas, imagina só, redução de 85%. Hoje nós temos uma situação relativamente confortável em relação à pandemia aqui de Três Lagoas. Não é à toa que a gente tem visto que essa maior flexibilização no retorno do comércio, de algumas atividades que ficaram muito tempo proibidas de funcionar, porque geram algum tipo de aglomeração, esse retorno gradativo da vida ao normal, das aulas, enfim. A gente tem visto isso porque, primeiramente, parabéns a toda a população que entendeu a gravidade da pandemia, que se cuidou, que evitou qualquer tipo de aglomeração, que se cuidou. Parabéns a você aí do outro lado que acompanha a TVC agora. Você tem responsabilidade nessa redução, sem dúvida nenhuma. Parabéns também ao poder público que correu atrás, que vacinou. A gente sabe que Mato Grosso do Sul tem sido um dos estados líderes no número de vacinados. Três Lagoas também está fazendo o seu papel. A gente tem visto a redução gradativa, aliás, gradativa não, a redução drástica também na idade mínima dos vacinados. Hoje está vacinando a partir de 22 anos, se não me falha a memória agora. Então isso é muito bom. Então se todo mundo colaborar, a gente vai ver essa redução de mortes, de internação, enfim. Reduzir drasticamente, é isso que a gente quer. A gente não quer que ninguém mais morra por causa desse vírus maldito, por causa dessa doença que, infelizmente, levou mais de 560 mil brasileiros. Então todo mundo ainda tem que fazer a sua parte, assim como estão fazendo, eu sei disso. Eu acho que o domingo do dia dos pais, o almoço, reflete muito bem isso. Pelo menos onde eu moro, eu consegui perceber. Eu não vi aglomeração, eu não vi gente fazendo churrasco, arrodo, eu não vi isso. As pessoas entenderam que o seu núcleo familiar ali, aquelas pessoas que você convive diariamente, ok, vale o almoço do domingo, vale o churrasco de domingo, porque você já convive com essas pessoas. Mas aí, abrir para o vizinho, abrir para outros parentes que moram longe e tudo mais, ainda não é o momento, mas estamos perto disso. A gente está muito perto. Então vamos continuar se cuidando, que eu quero chegar aqui e falar assim, não temos mais internados, não temos mais mortos. A vida, enfim, voltou ao normal. É essa notícia que todo mundo quer dar aqui o quanto antes, mas por enquanto ainda requer um pouco de cuidado, beleza?